Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês e hoje eu vim ensinar uma coisa que eu tô tentando há muito tempo. É o quadro de visualização. Esse quadro é meu, tá, gente? O meu quadro de visualização tá lá no meu quarto. Então é assim, ó. Vou explicar porque é muito fácil. Lembra da caixa mágica? Quem não fez ainda a caixa mágica, gente, faça. É quase o mesmo princípio, com algumas diferenças. No quadro de visualização, você vai pôr tudo o que você quer na sua vida. É aquela casa? Nossa, tira a foto da casa, põe aqui, desenha a casa, recorte a casa de repente num jornal. Você viu na internet? Tira o print da casa, põe aqui. É o carro? Põe o teu carro aqui, o carro dos seus sonhos. Você quer uma viagem? Põe aqui. Sabe o que eu fiz uma vez, gente? Eu fui numa agência de viagem e peguei aqueles folderzinhos dele, cortei, coloquei bem bonitinho aqui. Gente, faça, faça do seu jeito, mas faça bem bonitinho, porque esse quadro aqui é muito, muito importante. Tanto como a caixa de visualização. Qual a diferença dos dois? A caixa mágica, ela, você vai colocar tudo o que você quer ali dentro e abrir ou no final do ano, ou abrir quando acontecer algo. Tem coisas que eu coloquei na minha caixa mágica que eu tinha até esquecido e se realizou. E quando eu fui abrir minha caixa mágica, tava lá, eu tirei aqueles que já tinham se realizado e pus outros, né? Na caixa mágica você pode escrever o que você quer. Bom, enfim, eu vou deixar na descrição. Pra quem não sabe ou não viu ainda o vídeo da caixa mágica, faça. É muito delicioso de fazer. E o quadro de visualização também. Bem, gente, nesse quadro de visualização você vai colocar lá tudo o que você quer. Mas de preferência aqui, pessoal, diferente da caixa mágica, você coloca realmente o que você quer pra ontem, pra agora. Entendeu? Por quê? Pra não ficar... Esse quadro aqui, ele é enorme, tá? Mas você pode pegar um quadrinho menor, você pode pegar um quadro aí que você tenha... Que ele seja do tamanho de uma parede que você tenha no quarto. Então, coloque ali coisas que você vai olhar, né? Não é... Gente, ó. Preste atenção nessa dica. Não é pra você ficar toda hora assim no seu quadro. Eu quero isso, 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 eu quero isso. Não. Gente, o quadro de visualização você vai colocar ali os seus desejos. Ok. Mas não é pra toda hora, todo momento, você ficar desejando parado na frente do quadro. Por quê? Isso faz o efeito contrário. Sim, galera. Quando você vai num restaurante e você pede uma comida ou uma bebida, você vai até a cozinha? Você fica em cima do garçom? Você fala, olha, você já fez o meu pedido? Você vai lá na cozinha ver se realmente eles estão fazendo o teu pedido? É claro que não, né? Acontece a mesma coisa com o universo. Você pediu, você desejou, tá ali. Então, deixa o universo agir. Como eu sempre falo, o como vai acontecer ou vai ser feito não é problema seu. O como deixa o universo resolver. O seu intuito aqui é colocar especificamente o que você quer, o que você deseja pra sua vida. Então, põe lá a sua casa dos sonhos, o seu carro dos sonhos, aquela viagem, aquele curso. Ó, vou contar uma coisinha pra vocês. Esse curso aqui, tava no meu quadro de visualização. E eu, quando eu pus esse curso, muito tempo atrás, eu achei, houve um tempo que eu olhava pro quadro e achei que não ia conseguir. Devido a ter filhos, a ter outras responsabilidades. Enfim, tá aqui, ó. Ai, eu já tirei do meu quadro de visualização. Vocês entendem como a mágica acontece? Mas depende da tua fé. Do teu acreditar, que já é teu. Tá aqui, ó, gente. Se tá aqui, tá aqui também. As respostas estão aqui, não dessa mente que mente pra gente, mas daquela que tá lá dentro. Então, é assim, gente. Faça seu quadro de visualização. Ponha lá no cantinho do seu quarto, né? Ponha numa parede que você vá sim olhar. Mas olhar... Eu já consegui. Olha a minha casa. Ok. Faça isso e saia. Não fique parado em frente ao quadro. Ai, mas será que eu vou conseguir essa casa mesmo? Será que eu tô louca? Olha a casa que eu coloquei aí. Porque isso acontece. Isso é do ser humano, infelizmente. Né? Esse medo. Essa agonia. Essa ansiedade. Gente, o que eu atendo de pessoas no baralho cigano que eu falo, olha, vai acontecer isso, isso e isso. E eu tenho postado muitos depoimentos, hein? Sobre isso. Mais você vai por esse caminho, por esse, por esse, por esse. A pessoa fica tão ansiosa que aquilo já era pra ter acontecido. Acontece o quê? Nada. Só acontece mais ansiedade, mais desespero, mais frustração. Né? Então, gente, prestem atenção. Faça o seu quadro. Faça ele lindíssimo. Coloca flores. Coloca o que você quiser. Olha o seu quadro e fala. Já é meu. É meu. Independente da condição que você viva hoje, dos problemas que você tenha hoje, porque eu falo, problemas, oba, tem outro vídeo falando sobre isso, né? Os problemas são pra nós evoluirmos. E todo problema, gente, todo problema tem solução. Uma vez eu conversando com uma professora de matemática e ela tava corrigindo algumas provas. Pra você ter ideia, a prova dela era uma questão só. E eu brinquei com ela e falei, nossa! Uma questão, se tu tá se matando pra corrigir, sabe por quê? Porque era uma questão de matemática de uma turma que era o último ano pra se formarem doutores em matemática. Então, é assim, gente, a questão era quase duas folhas pra resolver. Quase duas folhas, uma questão só. De tanto x, y, w. E eu brinquei com ela. Falei, mas isso tem solução mesmo? Ela falou, tem. Porque todo problema de matemática tem a solução. Resumindo, todo problema tem a solução dele. Então, pra que você vai colocar foco no problema, criatura? Acorda, acorda pra vida, acorda pra viver. O problema tá lá, ele já está lá. Agora, vamos olhar pra solução porque também está lá. Então, seja qual o problema, qual a dificuldade que você tá passando. Acredite, tem solução. Faça seu quadro de visualização, ponha ele lindo, maravilhoso, na sua parede do seu quarto. Deixa ele lá, olhe de vez em quando e quando olhar, agradecendo por aquilo já ser seu. E ponto. Tá bom? Grande beijo. Eu amo todos vocês. Vou deixar no link aqui. Vou deixar o meu Instagram, gente. É muito importante vocês entrarem no meu Instagram, que eu vou começar a colocar coisas aí, talvez, do meu dia a dia. Bom, eu tô bolando algumas coisas aí, tá bom? Grande beijo. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão.